Fala galerinha do canal, como é que vocês estão aí meus amigos? Tudo bom? Tudo na paz aí, só no sossego. Galera, e aí vocês gostaram daquela tábua lá, uma achetada lá, simplesinha, que a gente fez o vídeo pra vocês aí? Galera, só lembrando, a intenção do nosso vídeo aqui é ajudar, né galera? Facilitar a coisa, então eu vejo os outros canais aí, entendeu? Os caras fazem aí, é um ou outro que tem a vontade de ensinar, às vezes o cara tá fazendo aí só pra ganhar like, essas coisas aí, né? E nós aqui não, vocês sabem que nós aqui fazemos por amor e porque nós gostamos de ensinar a fazer também, né? E aí galerinha, aí, é assim, eu tava na fase dos aparador, né? Aí parou os aparador, começou os armarinhos, né? Isso que vocês estão vendo aí que eu tô fazendo aí, são quatro unidades, né? E agora surgiu também essas tábuas machetadas, galera. Assim, meus amigos, é uma coisa que eu posso falar. É mais difícil de vender, mas é mais rentável, menos trabalho, menos desgaste de máquina. Porém, existe um cuidado a mais, né? Tem algumas tábuas aí, que nem aquela que eu fiz aí, que eu fiz o vídeo essa semana aí pra vocês. Com uma tábua simples, né? Que dá pra fazer até com a serra de mão, com um arco de serra, né? Mas, que nem essa que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, já é um projeto mais ousado, mais perigoso, né? Exige um pouquinho de habilidade, então, é bom ter um pouco de cuidado aí, né, galera? E aí, galera, eu vou fazer uma tábua aqui, eu já até montei aqui ela já, ela já tá pré-montada. E eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos começar a colar ela, galera. Então, vamos pro vídeo, galera! Então, a tábua, galera, é essa daqui, ó. É essa danada aqui, ó. Essa aqui é uma encomenda que surgiu aí, né? E a gente não pode perder nada, né, galera? Tá muito difícil aí pra ganhar dinheiro, né? Então, a gente tem que ir fazendo como se pode, né? Eu não tinha experiência com tábua machetada, né? Eu fiz algumas aí, alguns tempos atrás, mas nem vídeo eu fiz, né? Mas agora, no começo de ano, é que tá indo bem aqui a demanda dela. E aí, galerinha, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa tábua. Deixa eu ver se eu consigo apanhar o celular aqui assim pra vocês entenderem. Não vai virar não, né, cara? Tô com medo do celular virar e virar, galera. Deixa eu ver o que eu faço aqui pra melhorar. Aqui, ó. Galerinha, então aqui é o seguinte, ó. Não tem segredo. Não repara a bagunça ali não, viu, galera? É que eu tô sozinho. Nosso amigo Paulão tá doente aí, né? Pegou essa gripe aí. E aí, ele tá em casa, né? Tá em casa porque... Tá muito difícil pra ir lá. Tá? Não tá fácil não. Ele tá sofrendo muito com essa gripe aí. Então, vamos se cuidar, viu, galerinha? Máscara, álcool em gel, não pode parar. Então, galera, isso aqui é o projeto. Então, aqui eu cortei, ó. Eu vou mexendo aqui e vou mostrando pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Assim. Ó. Angelim. E Angelim. Essa aqui, ó. Essa preta. É uma sobra daquela mesa que eu fiz. Lembra aquela mesa? Eu não sei o nome dessa madeira, galera. Aqui, ó. Quem quiser adivinhar aí, arriscar. Deixa eu pegar aqui uma. Deixa eu mostrar aqui bem direitinho pra vocês. Quem quiser arriscar aí, né? Ela parece, galera, até um pouco com... Ela é rajada. Eu peguei até um jequitibá rajado aqui também esses dias. Só que essa daqui, ela tá mais pra preta, né? Bem mais pra preta, assim, a escura. Uns falaram que é Angelim. Outros falaram que é canela. Canela não é porque canela tem cheiro, né? Então, ó. Ela é até meio parecida com esse jequitibá aqui. Só que o jequitibá é vermelho. Não tem nada a ver. E aí... Tô aqui, ó. Duas pecinhas aqui, galera, de galapeira. E aqui, galera, aqui... Aqui é o mais importante. Angelim aqui, ó. Esses pedacinhos aqui, ó. Pra mim chegar nesse ponto aqui, galera. O que é que eu fiz, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu cortei os toquinhos, ó. Entendeu? Na verdade, eu cortei um toquinho com 15 centímetros, né? De... Digamos, Angelim preto, né? Angelim não. É Angico preto, assim que me falava. E eu cortei um pedacinho de 15 centímetros e deixei ele ali. 4 por 4. E, galera, fiz aqui, ó. Cortei essas minhas madeirinhas em 45 graus. Deixa eu ver se agora dá pra um celular. Tem que facilitar. Cortei essas madeirinhas em 45 graus. Aí, o que é que eu fiz? Eu coloquei elas aqui, ó. Tá vendo? Coloquei elas, né? E aqui é 45 graus também dos dois lados, ó. E aqui elas vão assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Elas vão assim, galerinha. Tá vendo, ó? Fazendo um quadrado. E aí, o que é que eu fiz? Deixa eu colocar aqui, ó. Pra vocês entenderem. Eu peguei essa madeirinha aqui e fui passando o desengrosso. Pá, pá. Até chegar nesse patamar aqui dela caber aqui certinho nesse espaço. Beleza? Então, chique bacanizado. Deixa eu ajeitar aqui de volta. Então, ficou assim, ó. Então, ficou nesse estilo aqui, galera. E aí, agora, meu amigo, eu vou colar essa tábua. Né? Então, a princípio, essas duas peças grandes aqui. As duas de Angelim e as duas de Angico. Eu vou deixar separada por enquanto. Eu vou fazer uma colagem aqui. Aqui assim, ó. Né? Essa garapê aqui, ó. Ó. Por que, galera? Eu vou fazer isso primeiro. Porque meus sargentos aqui são pequenos. E essa tábua aqui, eu não posso deixar ela entortar nem um pouquinho. Né? Porque como é uma tábua do meu cliente, então eu não posso deixar ela entortar. Então, eu vou prender com esse sargentinho pequeno, né? Que eu tenho aqui. Pra fazer a colagem. E aí, depois, eu colo essas outras peças. Tá bom, galera? Aí nós vai colar com aquelas... Com aquelas... Barra roscada. Eu vou tá fazendo aí, galera. Como tá tendo uma demanda boa. Eu vi um projeto aí do meu amigo... No canal do meu amigo Jim Uldis. Quem não foi inscrito lá, galera. Se inscreve lá. O Jim, ele... Se eu não me engano, ele é empresário, administradora de empresa, alguma coisa assim. E aí, ele é robista, né? Ele faz nas horas águas. Só que o cara é, meu amigo, é profissional. Deus o livre, né? Ali não tem paria pra aquele homem, não. E serviço dele... Vou falar uma coisa pra você, viu? É top das galáxias. E aí, ele fez uma prensa lá, pra fazer tábua, né? Quem quiser ir lá, pode ir olhar no canal dele lá. Tá bom? Mas eu vou tá fazendo uma aqui um pouco diferente da dele aqui. Com a mesma estrutura tudo, só que um pouquinho diferente. E vou tá mostrando pra vocês também, né? Quem quiser fazer essa forma aí, é muito boa essa prensa. Mas aí, enquanto eu não fiz a prensa ainda, eu vou fazer essa aqui dessa maneira. Pra mostrar pra vocês. Beleza, galera? Então, eu vou preparar aqui. E já que eu venho aqui... Galerinha, então é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu preparei aqui esse gabarito aqui, ó. Eu preguei uma tábua aqui. E uma tábua aqui. Uma ripinha, né? Numa tábua inteira. E aqui, ó. Aqui já é parte da tábua. Da tábua de carne, né? Que eu ponha aqui. Tá solta. Coloquei um plástico aqui, pra não ter perigo de colar, né? E a madeira... A cola colar aqui, né? Aí vai colar a madeira. Aí, galerinha. Aqui é o seguinte, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, né? Vamos lá. Aqui agora a gente vem, ó. Vai colocando nossas pecinhas, ó. Né? Com cola. E eu vou mostrar. Isso aqui é importante, porque essas duas madeiras aqui... E essa aqui entre bem justa nessas duas, viu? Tá aqui, ó. Tá até solta aí, ó. Tá até soltinha aqui. Eu vou passar cola. Vamos lá. Galera, eu tô usando essa cola aqui, viu? Me indicaram. Então, diz que é muito boa. E a questão também é que ela é uma cola tóxica, né? Ela não tem produto... É... Sei lá. Negócio de alimento, né? Não pode ter produto químico, essas coisas. Então, diz que ela é uma cola atóxica. Não sei o que é, nem li a bula dela, né? E aí, galerinha. Isso aqui é o meio da gente ter um dinheiro, ó. Ela vai entrar bem prensada aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Ela entra bem prensada. Ó. Tá vendo? Agora, a gente vai começar aqui, ó. Com as nossas pecinhas. Vamos lá. Primeiro vai essa. Opa. Primeiro vai essa. Depois vai essa. Eu passei cola lá, galera. Eu tô passando aqui também, né? A cola nunca é demais. Se sobrar, depois nós vamos lixar. Eu não tenho... Se você gosta de colar, cola demais. Não. É melhor... Errar pra mais do que pra menos. Lá que eu passei cola. Mas eu passo aqui de novo. Não tem problema. Aqui, ó. Beleza? Só toma cuidado pra não colar os cantos aqui, né? Nessas beiradas ali depois. Se não, depois não sai, né? Aí já era. Feito isso aí, galera. Aqui, ó. Vai no nosso estoquinho, ó. Vamos passar a colinha nele, ó. Os quatro lados já. Dá um abraço aí pro meu amigo Gildo. Meu amigo Flávio Marques. O menino do Rio. Mandar um abraço também pro meu amigo José Neja. Galera, eu não tô tendo tempo de anotar os nomes lá, galera. Eu tô nem conseguindo ler os comentários. Se vocês verem, tem muitos comentários lá que eu nem respondi ainda. Mas na hora que der uma folguinha, eu vou responder, né? É porque... Tá corrido. Essa madeira é muito bonita, viu, galera? Você não sabe que é uma madeira bonita. E bacana de trabalhar, viu? Dá um lixamento, que eu vou falar. A mura catear, nenhuma chega lá nos pés dela. Pensa numa madeira boa de trabalhar. Aí, galerinha, coloquei aí. Dá uma empada na mão. E agora nós vem pra isso, ó. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Outro dia o camarada pegou e falou, ô, rapaz. O cara ficou meio bravo comigo. Pô, você só faz gambiarra, eu falei, meu amigo. Antes de entrar no canal, você viu o nome do canal aí. Você quer encontrar o quê aqui? Você tem que encontrar gambiarra. Aqui você não vai encontrar outra coisa lá no gambiarra, não. A mesma coisa é no grupo lá. O grupo é só gambiarra, galera. Não adianta. Vocês podem entrar lá. Tá lá o Gildão com as gambiarras dele, que é um gambiarrista de primeira. O Cacá. O Mário, né. Excelente profissional lá do Ceará. Grande Mário. Seu Cassiano. Vinícius. Então, assim. É gambiarra aqui. É um canal de gambiarra. Eu não tenho ferramenta top aqui pra fazer o som profissional. Quer dizer, profissional a gente é, né. Porque a gente tá fazendo o serviço direitinho. Ó, galerinha. Aí eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Já tá tudo coladinho aqui, ó. Com cola. Aí, por que eu botei essa madeira aqui? Esse freio aqui. E esse aqui. Porque essa madeira, ela tá bem prensada. Na hora que eu apertar aqui. Né. Essas aqui vai chegar pra lá, pra lá. E vai todo mundo se ajeitar no mesmo lugar aí. Vai ficar perfeito. Né. Agora, vamos pra última peça aqui, ó. E esse biquinho da sacola, galera. É muito top, viu. Não tem desperdício. Agora, é caro, viu. Um tubo de cola desse aí por R$70,00. Não é uma lisa nego, não. Mas que é boa, né. Recomendado aí pelos melhores youtubers. Né. Porque o Flavão não é youtuber, não, galera. O Flavão, você é youtuber. Eu falei de jeito nenhum. Ah, você é influenciador. Eu falei, pode até ser que eu seja influenciador. Porque eu influencio mesmo aí, né. Mas eu vivo de vender isso aqui. Os meus produtos. Eu não vivo de canal, não. De ganhar. Entendeu? Aí, galerinha. Aqui é o seguinte, ó. Agora, vai pra cá, ó. Essa argentinha, ó. Isso que eu falei pra você, ó. Sargentinha sem vergonha, viu, galera. Não gosto da sargentinha. Comprei, joguei meu dinheiro no mato. Pensa num trem ruim. Comprei oito. Só tem esse funcionando. Aí. Vamos ver com esse outro aqui, ó. No grau. Esse aqui eu vou pôr uma madeirinha, galera. Porque ele é um sargento bruto, viu. E ele... A nossa madeira é cia da manhã. Tá ponhando quatro sargentos aqui. E aí? E aí? E aí? vai dar Eu vou acabar de apertar aqui, galerinha Já que eu volto, dois minutinhos Galerinha, então é isso aí Tá colando aqui A cola chega, jogou pra fora E Eu vou finalizar isso aqui E aí depois eu já vou vir com o vídeo Próximo, já com ela colada As outras peças tudo, pra você ver como é que ficou Então é isso aí, galerinha Ela já tá coladinha Toda coladinha No jeito aí, ó, ficou E agora Eu vou passar ela no desengrosso Passar no desengrosso aqui Pra gente tirar As colas As imperfeição E aí depois Vai acertar ela, tá bom galera Então eu vou passar no desengrosso já que eu volto aí Aí galerinha Olha como é que ela ficou aqui, eu já dei uma lixada aqui com a lixa 120, ó E agora galera Eu ia fazer uma tábua de corte Mas eu mudei meus planos Eu vou fazer isso aqui É Aqueles negócios de botar Panela em cima, sabe? Na mesa Resolvi mudar Aí eu cortei aqui galera, ó Um caibrinho 3x3 Eu vou fazer uns pezinhos Pra gente tá parafusando aqui Tá bom? Então aparei ele aqui já Vou cortar, vou furar e já mostro pra vocês aí Já que nós volto Aí galerinha, ó A gente vai pegar aqui o gabarito de 45 graus Que vocês já conhecem ele Peguei aqui, ó Eu ia fazer com Com cacheta Mas eu tinha uns pedaços de jiquitibá aqui, ó Cortei aqui com 3cm E aí galera, ó Passei nos 45 graus aqui na serra Aí você vai fazer o seguinte, ó Eu não vou ligar a máquina pra não fazer barulho aí Ó, ele vai dar o primeiro corte Faz os 45 Tá, beleza Aí vem aqui galera, ó Joga ele aqui, ó 3cm Pra fora E corta de novo Aí vai formar Esse balãozinho aqui, ó Tá vendo? Aí aqui galera, ó Já tá aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ó como é que eu vou colocar eles, ó Fazer os 4 pezinhos E aí agora eu vou Colar eles aqui E já já eu volto aí Mostrando pra vocês aí Dando acabamento nela aí Tá bom? E eu vou colar desse modelo, ó De quina Mas eu vou mostrar Aí aqui galera, na hora de colar, ó Eu vou colocar a madeira aqui Só pra vocês terem uma noção Pra ficar eles bem certinho, ó Você coloca Lá no canto lá Ó Aqui, ó Sempre Um pouquinho pra lá Um pouquinho pra cá Ó Procura bem o eixo do meio aqui, ó Pra ele ficar Bem alinhado, ó Tá vendo? Se ele ficar assim, olha aqui, ó Ele vai estar alinhado com o outro E vice-versa Tá bom? Mas eu volto já já Pera aí Aí galerinha, ó Já ponhei os pezinhos nela aqui, ó Colei com essa cola aqui, ó Nessa cola Vamos ver se vocês conseguem ver aí, ó Tech Bond artesanato Muito boa pra isso aqui, viu? Então os pezinhos foram colados com isso Não foi parafuso nem nada Aí, ó Ó como ficou os pezinhos aqui, ó E agora, galerinha Nós vamos aqui, ó Com essa fresa Nós vamos fazer um trabalhinho nos cantos dela aqui E depois a gente finaliza com o lixamento Galerinha, eu só vou terminar aqui com a fresa e já volto Rapidão Estou voltando aqui com vocês Então é isso aí, galerinha Tá aí nossa tábua Finalizada Já lixei Olha o acabamento como ficou aqui, ó Eu dou um acabamentozinho Tá aí, ó Os pezinhos dela E é isso aí, galera Foi nosso projetinho de hoje Projetinho Estou num vídeo até que grande aí Mas muito bom E aí, galera Fiquem de olho no próximo vídeo Que eu vou ensinar como faz um Uma situação bem especial aí, tá bom? É um projeto aí Inovador aí Que eu já vi do nosso amigo Tiago Matias Ele que fez a primeira vez E depois O nosso amigo O Claudio Fernandes também fez aí E eu vou tá mostrando como faz Não vou fazer Vou mostrar os detalhes Tá bom, galerinha? Então é isso aí O Flavião vai ficando por aqui Mandar um abraço aí pra galera Em geral aí, galera Vou pegar uma folguinha Pra mim anotar o nome de todo mundo, galera E mandar abraço pra todo mundo Então vou mandar um abraço aí Pro meu amigo Claudio Fernandes Valdião Ferreira Rufus e Rufinho Ramos Oficina de Capora Meu amigo Miranda Tá sumido, hein, Miranda? Não tô ativendo mais comentário teu aí Meu amigo Raimes Mendes, galera Nossa, top Nota 10 do canal do Raimes, viu? Mandar um abraço aí também Pro Alex Do Hobbit 7 Palette Meu afiliado Leandro Cinco Cova do Hobbit Meu amigo Frejão Nobre Canal do Cadinho Isaac Silva, galera Vai no canalzinho do Isaac Silva também Grande amigão nosso Mandar um abraço aí pro Gildão Denilson Pessoa Tá sumido, hein, Denilson? Cadê você, meu irmão? Mandar um abraço pro Menino do Rio também Meu amigo Menino do Rio Meu amigo Ribamar Pro Perolba Marcenaria E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Se eu esqueci o nome de alguém Na próxima Eu falo os canalzinhos mais aí Tá bom? Quem quiser que eu divulgue aí Manda no Zap aí Que eu vou falar o nome aí De todo mundo Então é isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Da nossa tábua aí Final de ano Eu ganhei um dinheirinho legal Com tábua Fiz várias dessa daqui Tá bom? E... Mas mais pra corte, né E agora eu tô fazendo essas bandejas aqui Esses negócios diferenciados Isso aqui é pra colocar panela em cima Né? Se eu não conseguir vender Eu vou dar pra minha mulher E boa Só alegria E é isso aí, meus amigos Fiquem com Deus Aquele abração Gratidão sempre no coração É... Lutar sempre Vencer Talvez Desistir Jamais Aquele abração, meus amigos Fiquem com Deus Fé e esperança Nunca pode faltar em nosso coração Aquele abraço Fui